Vida Cada acidente que eu sofri Jamais te perdendo Comprei olhos pra te ver E ouvidos pra te escutar E pés pra caminhar Mãos pra fazer Disposição pra acordar Jamais te perdendo Sonhar com tanta pressa de voar E altura pra cair Sei que ainda te quero Vida Com tanta promessa que eu não vi Só acreditei em ti Estou aqui Ainda te quero Me remava cada manhã No canto de um pássaro Depois da chuva ao sol Cada paixão Cada paixão Cada paixão Tanta delícia de provar Jamais te perdendo Sonhar com tanta pressa de voar E altura pra cair E altura pra cair Vida Vida eu vou te escrever Uma carta de gratidão Vida eu vou te escrever Uma carta de gratidão Uma carta de gratidão Uma carta de gratidão Uma carta de gratidão